O que é romântico, meu Deus, né? Eu amo a rapazada desse. Será que eu sei? O que é romântico? O que é romântico? É romântico. Cada onda que há que acontecer Deixa a colar o fórum de coração Só que o fórum, só você Pega a sua roupa, vai Vai ao lado E não vai ficar com a volta da emoção Lá de volta fica ainda seu Deixa a colar o fórum de coração Lá de volta fica ainda seu Tudo vai ficar com a volta da emoção Lá de volta fica ainda seu Lá de volta fica ainda seu Deixa a colar o fórum de coração Lá de volta fica ainda seu Lá de volta fica ainda seu Você quer cantar o fórum? É o fórum do fórum, não tem o chão